De volta com a Redação Esporte TV, recebendo Martim Fernandes e Gilmar Ferreira. Continua repercutindo o ataque ao ônibus do Fortaleza, enquanto a gente ainda não vê uma grande mobilização no sentido de buscar soluções. Mas os jogadores têm se manifestado e normalmente o que eles falam é tocante, é comovente, como foi ontem o depoimento do Tite ao Seleção Esporte TV. Vamos dar um trechinho? O Voivoda foi muito feliz nas suas palavras, que quando disse que naqueles cinco segundos, quando ele subiu, que a gente estava no ônibus de dois andares, quando ele subiu na parte de cima do ônibus, aqueles cinco segundos que vem na nossa mente, era de encontrar algum atleta morto, era de encontrar algum atleta sem vida ali. Porque isso sim foi uma tentativa de homicídio que a gente viveu. Nunca tive nenhum tipo de lesão. E agora, por uma tentativa de homicídio, por vândalos, por bandidos que tentaram contra nossas vidas, eu estou afastado daquilo que eu mais gosto de fazer, que é jogar futebol. Eu só queria poder jogar futebol. Porque as lesões vão passar, graças a Deus, os ferimentos vão se curar, vão ficar mais de um mês parados por causa disso. Isso tudo, graças a Deus, não vão recuperar. Mas talvez o sentimento de ver a maldade, o grau de maldade mesmo, que se encontra na nossa sociedade, é algo que me deixa muito triste. Eu, na minha posição que eu exerço hoje, como um dos líderes, eu poderia também ter falado, não, 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 nós temos que parar. Nós temos que parar, porque isso vai parar em morte. Se nós não tomarmos uma determinada decisão, enquanto uma classe que somos, que hoje a bola rola porque nós, jogadores, temos o poder de fazê-la rolar. Mas se nós decidirmos que ela tem que parar de rolar enquanto houver violência, a bola não rola. O Tite toca em dois pontos importantes. O primeiro, o do trauma. Porque as lesões, para alívio de todo mundo, nem foram das mais graves. Eu digo das mais graves, claro, tem jogador ainda se recuperando, a gente viu o Dudu enfaixado, enfim. Mas, pelo nível do ataque, como disse o próprio Tite, poderia ter terminado em morte. Sim, o que aconteceu foi uma tentativa de assassinato. Ele usou o termo correto, assim, apropriado. Não foi para intimidar, não foi para assustar. A tentativa, o objetivo das pessoas que fizeram isso era matar os jogadores do Fortaleza, matar. Embora, pelo que a gente conheça da justiça brasileira, o julgamento deve ser para a lesão corporal leve. Isso. É capaz de serem punidos mais pelo dano ao ônibus, pela depretação do patrimônio do Fortaleza. Enfim, mas o trauma fica. No Brasil, vestir uma camisa de time ou de organizada, está tudo bem. É o caminho mais curto para a impunidade. Vestir uma camisa de time, vestir uma camisa de torcida organizada, está tudo bem. É muita gente dizendo que não, não tem, não pode. Como assim? Vai punir toda a torcida do esporte, vai punir toda a organização. É só uma minoria, é o caminho mais curto para não acontecer nada. O pior é o discurso do estar punindo o CEP. Para mim, esse é o pior. O CPF. Não, não, o CEP. Ah, o CEP. O CEP. Aí, tem sempre quem levante a bandeira, aí já leva para um outro aspecto da discussão. Ah, nunca puniu, por que o meu vai ser o pior? Claro, claro. Argumento para defender sempre tem. Esse é o segundo ponto que eu acho importante, eu vou chegar nele. Até porque envolve esse jogador aí também. Mas ele ainda está envolvido no primeiro que eu levantei aqui, que é o do trauma. O Thiago Galeardo agora tem passado por crises de pânico e está liberado pelo Fortaleza para recuperar a cabeça antes de poder voltar a treinar. O Galeardo que gravou um depoimento, até a foto ali da nota, era um frame desse depoimento que ele grava. E nesse vídeo que ele postou nas redes sociais, ele também fala na possibilidade de parar. Primeiro, ele faz uma coisa que eu acho muito correta, muito elegante, que é pedir desculpas por não ter se manifestado quando isso aconteceu em outros clubes. Verdade, importante. Eu precisei que acontecesse comigo para poder me manifestar e hoje eu me arrependo, porque eu devia, como jogador, ter me solidarizado naquela época. E eu não quero ser injusto, mas assim, a gente não tem visto um grande movimento. Tem? Não. De jogadores em redes sociais se manifestando em apoio aos colegas? Acho que não. Mas tanto o Tite quanto o Galeardo falaram na possibilidade de parar. E quando eu penso nisso, aponta mais uma vez para a complexidade desse tema. Os jogadores param esperando qual contrapartida? Porque quando você vai fazer uma greve, uma interrupção, qualquer coisa que seja, paralisar o campeonato. Os jogadores vão paralisar o campeonato. Vão paralisar como um símbolo, como uma demonstração, ou esperando algo em troca. Porque se algo em troca, em termos concretos, é muito difícil de a gente imaginar. Muito difícil. Tipo assim, vamos parar de jogar futebol até... É muito difícil. Até o quê? Até que condições de segurança não sejam apresentadas? Como é que se mede essa condição de segurança que é apresentada? Ou até que seja estabelecido um tipo de punição que nos deixe mais confortáveis? Por exemplo, punir o CEP. É como dizem os antagonistas dessa ideia. É muito difícil. Também parar... Desculpa, Martinho. Até antes de te ouvir, só para não deixar nenhum buraco. Mas assim, eu não estou querendo dizer que parar é uma medida inócua. Não, não. Acho que se os jogadores quiserem parar e se sentirem motivados, a gente tem que apoiar a ideia. Eu só estou tentando entender qual seria a contrapartida a exigir numa paralisação. Ela é difícil de mensurar. É que não existe solução perfeita para isso, né? Não. E não existe solução simples. Esse é o tema da meia coluna de domingo no Globo. Precisamos combater o simples assim no combate à violência. Mas, Marcelo... Nada vai ser simples assim. Para isso, tem especialistas em segurança. Para isso, tem exemplo de países. Como é que a Colômbia conseguiu resolver o problema do futebol dela na época do cartel de Medellín, lá nos anos 90? Enfim, como é que a Europa combateu a violência com os hooligans? Qual foi o ápice do momento onde eles chegaram? Quando foi dado basta? Enfim, existem especialistas que aí, eu acho que a CBF deveria ser acionada, deveria ser cobrada. Os jogadores deveriam formar uma comitiva e buscar amparo no governo federal, nas autoridades de segurança, porque eles... alguma coisa, Marcelo, precisa ser feita. O que não pode é toda a sociedade cruzar os braços. Nós, os torcedores do bem, os jogadores de futebol, os dirigentes dos clubes, os patrocinadores. Há bem pouco tempo, existia um grupo, patrocinadores, ex-jogadores, jogadores, o bom senso, não é? Recorda, me ajuda aí, Martinho, o bom senso... 2013, 14... O bom senso falava o quê? Em reformulação. Tinha uma pauta lá, tinha um caderno de encargos, não tinha? Algumas coisas eles conseguiram, aumentaram a pré-temporada, melhorou um pouco o calendário, mas é muito difícil, essas... É muito complicado, assim, porque você vai parar. A paralisação, eu acho que é uma boa mensagem, uma paralisação, por uma semana que seja, por um final de semana. No mínimo, para demonstrar que existe... Para demonstrar assim, assim, do jeito que está, não pode ficar. Por outro lado, como sempre acontece nessas situações, quem vai ser mais atingido é a base da pirâmide. Para o jogador do Flamengo, do Corinthians, do Atlético Mineiro ou do Grêmio, a semana seguinte vai... Tudo volta. Uma semana sem futebol, ali não vai... Para a base da pirâmide, para os jogadores que estão tentando se afirmar, tentando lutar para conseguir um contrato, tal, cada chance perdida é um... É um problema. Tem uma economia no entorno do futebol que uma semana sem parar, sem ter jogo, muita gente deixa de ganhar seu sustento. É muito complicado, assim. Mas eu acho que uma paralisação seria uma boa mensagem, sim. Mas, Martim, a gente não pode perder a noção da gravidade. Claro que não. Foi uma tentativa terrorista. Foi uma tentativa de assassinato. Foi uma tentativa terrorista. A gente não pode conviver mais com esse tipo de coisa e achando que isso aí é uma agressão comum, banal. Não tem muito tempo, acho que foram jogadores do Internacional que foram vítimas de algo parecido. O ônibus do Bahia foi atingido por uma torcida do próprio Bahia. O que acrescenta camadas de complexidade. Como você vai punir o Bahia por ter sido punido, atingido por sua própria torcida? É. Mas tem uma maneira de... Você punindo o clube de alguma forma, punindo severamente, você provoca a discussão ali naquela tua... Eu acho que os clubes têm que ser envolvidos no problema mais do que eles são hoje. Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. É muito fácil o clube depois reagir com uma nota... Acho que foi o próprio Fortaleza, o próprio Fortaleza, o vice-presidente de marketing de Fortaleza, o diretor de marketing de Fortaleza, postou alguma coisa com relação ao esporte, falando que o esporte é campeão de notas de repúdio. Aí postou lá várias notas de repúdio que a diretoria do esporte acabou postando nos últimos anos. Então, assim, o que adianta a nota de repúdio? O que adianta? Não vai resolver nada. E a gente vai ficar cruzando o braço até o quê? Até a hora que um jogador morrer. Até a hora que um jogador morrer. Quando um jogador morrer num ônibus ou numa concentração... Gente, a torcida do Botafogo em 2022 invadiu o departamento médico do clube e foi de jogador e jogador querendo checar o protocolo de tratamento, o prontuário de tratamento para saber se o cara estava recuperando ou não. É. Até o dia em que alguém morrer é uma expressão que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com ela porque já morreu gente no futebol, né? Com torcedor a gente não se preocupa mais. Com torcedor a gente não se preocupa mais. Eu acho que a gente tem que ter cuidado de não tratar o jogador como mais importante que o torcedor. Não. Porque todas são vidas humanas. Sim, claro. Então, assim, a violência no futebol já saiu do controle. Já. A violência no futebol já matou gente no futebol brasileiro, no Brasil. Mas, Marcelo, essas mortes geralmente são confronto entre torcedores, né? Não é um atentado a um trabalhador. É isso que eu estou querendo relativizar. Não, é direcionado. É. É que no caso do jogador se escolhe um alvo e se vamos ali... A frase do Tite, meu Deus do céu, ele é um trabalhador, Marcelo. Ele falou, eu só quero exercer minha profissão, eu só quero levar alegria, eu não estava ali, eu não estava indo para a guerra. Ele está querendo dizer isso, ele não estava indo para a guerra, ele estava indo trabalhar. E aí é o seguinte, né? Eu saio da minha casa, no meu carro, ando, acho que são 30 quilômetros para chegar aqui, mais ou menos o que andou o ônibus do e não precisa vir batedor atrás de mim para me proteger de um ataque, né? O jogador de futebol está vivendo essa situação que realmente é diferente da situação de um cidadão comum, né? Ao entrar num ônibus, ele se torna alvo de grupos que se organizam para atingi-lo, né? Não é alvo de violência aleatória na cidade. Lógico, qualquer pessoa pode pegar o carro ou o ônibus ou o trem e ser vítima de outro tipo de violência na cidade, mas é essa violência direcionada, né? Como é que se combate essa violência? Como é que você protege um ônibus ao longo de 30 quilômetros numa cidade se tem alguém determinado a atingir esse ônibus? Não é defender de algo que pode eventualmente acontecer, não, tem gente se preparando para isso. No caso, em questão, 7 quilômetros do estádio. É 7 quilômetros do estádio. O trajeto total seria até a Sabrina Rocha que estava com a gente, fez uma estimativa aqui, 17 quilômetros até o marco zero e depois mais uns 10 até a Boa Viagem. Então daria por volta de 30 quilômetros. Foi no sétimo, como poderia ter sido no oitavo ou no, sei lá, no vigésimo sétimo. Dois dias antes da final da Copa Libertadores aqui no Rio, o jogo foi sábado, na quinta-feira que era um feriado, houve uma série de confrontos entre torcedores de Boca e Fluminense, mas era mais, a gente pôde perceber aqui na época que era mais torcedores do Fluminense agredindo, torcedores do Boca e tal. Teve uma, espalhados em vários pontos do Rio de Janeiro. Na sexta-feira e com notória, e isso eu vi ali com meus próprios olhos na praia de Copacabana, com a polícia olhando para o lado, deixando rolar. Na sexta-feira teve uma reunião, na véspera do jogo teve uma reunião de manhã num hotel aqui na Barra da Tijuca, no Rio. O presidente da Comebol chamou os presidentes dos dois clubes e disse se continuarem as cenas de violência o jogo vai ser com portões fechados. Vamos todos juntos passar esse vexame mundial, tá? Controlem os seus... Ou se controla a situação ou a final da Copa Libertadores com direitos vendidos para 500 países do mundo vai ser com portões fechados com Maracanã vazio. Os presidentes dos clubes saíram daquela reunião na sexta-feira véspera do jogo não aconteceu nada no Rio de Janeiro. E no sábado de manhã não aconteceu nada. Depois na hora do jogo aí tem ingresso falso, gente tentando invadir sem ingresso e tal. Aí é outra situação. Mas ação de torcedor organizado contra outro não aconteceu. Quando os clubes foram chamados previamente e informados que seriam... que haveria prejuízo para eles não aconteceu nada. Então assim, é só um caso pequeno mas os clubes precisam ser envolvidos nessa... Eu não estou aqui dizendo que o esporte tem que ser banido mas tem que ter regras pactuadas entre todo mundo com todo mundo sabendo que caso haja excessos por parte de torcedores os clubes vão ter que fazer parte daquilo. A gente tem o caso do... Não estou dizendo que tem que excluir, tirar, rebaixar e tal. mas os clubes tem que fazer parte daquilo do tipo mais ou menos como acontece com o arremesso que é um... Isso. Os defensores da ideia citam sempre o arremesso. O arremesso de objetos ao gramado é simples. Se o clube identificar quem fez e punir quem fez o clube está isento de punição. Você sabe que isso tem um efeito colateral, né? Todo mundo aponta. Ou foi aqui. Não, mas tem... Essa é a consequência boa. E tem um efeito colateral que assim, as organizadas têm um designado para ser apontado. Tudo bem, mas ele é... Tem mesmo, comprovadamente. Eu tenho... Bom, comprovadamente que a gente tenha conseguido provas, não, mas a gente já ouviu já ouviu relatos. Levando a discussão para outro... outro problema tão grave quanto ou mais grave, enfim. Eu tenho... Eu tenho certeza, não tem como ter certeza, né? Tenho convicção que se houvesse punição esportiva grave, nenhum torcedor do Atlético de Madrid ofenderia o Vinícius Júnior com insultos racistas. Então, se houver algum grito racista aqui no estádio o Atlético de Madrid está por cinco anos fora da Champions League, o cara não grita na frente de casa, no espelho de casa. Eu tenho desenvolvido um sentimento que é parecido com algo muito menos grave, que é assim. Eu mesmo faço essa crítica, porque eu não me convenço 100% como você. Eu não consigo ter essa convicção, tá? Mas, por outro lado, num tema muito menos grave, que é o da mudança de regras no futebol, eu costumo fazer uma crítica no teste, né? O futebol tem várias certezas, né? Por exemplo, o futebol tem certeza que se parar o cronômetro não vai dar certo. Mas isso aí vai ser uma confusão, não vai dar. Mas ninguém foi lá, parou o cronômetro, fez o teste e avaliou no fim, né? Ah, vamos pegar aqui o campeonato sub-17, vamos parar o cronômetro e ver o que acontece. Foi bom, foi ruim, foi mais ou menos. Não, a gente não faz. O futebol aplica mudanças de regras e aí vê já na prática como é que funciona. Então, hoje eu tenho que me questionar nesse sentido. Então, por que a gente não faz um teste da punição ao clube? Tem um caso concreto no Brasil. Vamos tentar entender como é que funciona. Tem um caso concreto no Brasil que foi na Arena do Grêmio que ofenderam o goleiro Aranha. Tem um clube do interior também que foi punido e eu sempre me penitencio por não lembrar o nome dele. Sérginho Xavier, nosso colega aqui, outro dia disse no Seleção Esporte TV, falou, eu sou do Sul, sou de Porto Alegre, na Arena do Grêmio não teve mais grito racista. Porque a gente tem essa mania também. É outro momento que o futebol gosta de cebola ou não gosta de cebola. Ah, não são torcedores. Esportivo. Por insultos ao árbitro Márcio Chagas da Silva. Ah, não são torcedores. Os caras que agrediram, que tentaram matar os torcedores do Fortaleza. Tem vídeo, dá pra ver. Estão com uma camisa de torcida organizada. Foi depois de um jogo, foi no entorno do estádio. Como que não são torcedores? Algum ônibus de time é atacado em janeiro? Ou depois de 15 de dezembro? Os crimes são relacionados ao futebol. É o momento que o futebol quer dizer, não, isso não é com a gente. É assim. Em 2018, quando houve aquele atentado semelhante à bomba no ônibus que transportava a delegação do River do River ou do Boca? Do River. A torcida do River atacou o ônibus do Boca. Do Boca. Além de levar o jogo para a Madrid, houve alguma punição, alguma sanção ao River? Não me lembro. Ah, teve um jogo com o portão fechado. Acho que o River começou a Libertadores do ano seguinte jogando com o estádio vazio. A multa. Não sai do dinheiro do torcedor também? Sai do dinheiro do clube? Não, a multa é o pior. A multa é dar a falsa sensação de que está punindo. E vai para o caixa da Comebol. Está enchendo o caixa da Comebol. O clube se quer ver o dinheiro. É descontado. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Voltamos já com a redação. Em Monsum, o podcast, você vai conhecer a história do Carlinhos do Recorreco. Estava tudo dando certo com a sua carreira de sambista, até que o destino fez uma atrapalhada. Carcinho de... Ó! Dá loucura, dá loucura. Ai!